Vamos começar! Em uma vasilha eu vou colocar meia xícara de flocão. A medida da minha xícara para essa receitinha é 200 ml. Um pouquinho de sal, meia colher de chá. Vou misturar bem rapidinho. Mais uma receita de pão de flocão que fica maravilhosa. Vocês vão gostar bastante. Super simples, rapidinha e bastante econômica. Vou colocar meia xícara de água para hidratar bastante o meu flocão. Vou misturar e vou deixar hidratando por 10 minutinhos. O meu flocão já hidratou. Vou colocar um ovo inteiro e uma colher de sopa de queijo parmesão ralado. Vocês colocam se vocês tiverem e se vocês gostarem. Agora vou misturar. Não esqueçam de compartilharem bastante essa receitinha. Deixem aquele like e comentem o que é que vocês acharam. Por último vou colocar uma colher de chá de fermento para bolo. E vou misturar bem rapidinho. Pronto! Vamos para o fogão. Aqui eu tenho uma frigideira de 22 cm de diâmetro. Eu untei com margarina. Mas vocês podem estar untando com manteiga, com óleo ou com azeite. O meu fogo ainda está desligado. Eu vou colocar toda a massa do meu pão. Vou ajeitar para ele ficar bem bonitinho na frigideira. Vou ligar o meu fogão e fogo bem baixinho. Vou tampar e aguardar 5 minutinhos. Depois de 5 minutinhos ele vai estar desse jeitinho. O cheirinho é maravilhoso. Vou soltar todo o meu pãozinho e vou virar bem rapidinho. Vou deixar por mais 2 minutinhos só para dourar a parte de baixo. E o meu pão já está prontinho. Eu vou desligar o fogo. Vou colocar em um prato e volto para cortar e mostrar a vocês como ficou essa maravilha. Eu vou cortar o meu pãozinho desse jeitinho aqui. Vou mostrar a vocês bem de pertinho. Olha a fofura desse pão de flocão. Olha, bem molhadinho. Fica realmente maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba Peté Culinário Oficial. Até a próxima!